1. Ética Um pai decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, pergunta, olá, quanto custa a entrada? O vendedor responde, 30 reais para adultos e 20 reais para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos eles têm? E o pai responde, o menor tem 3 anos e o maior 7 anos. Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz, se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6 anos eu não perceberia, e você economizaria 20 reais. E o pai responde, É verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu mente para obter uma vantagem e a lembrança desta tarde não seria especial, na verdade seria terrível para o caráter deles. Hoje deixo de economizar 20 reais, que não me pertenceriam por direito, mas ganho a esperança de que meus filhos saberão a importância de dizer a verdade. O atendente permaneceu mudo. Também ele teria uma tarde especial para se lembrar. Essa história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta do pai. Educar é dar o exemplo ou a corrupção começa nos pequenos gestos e são passados as novas gerações como algo comum, que não tem problema. Pense nisso. Compartilhe, é edificante.